Clube Baião Clube Baião Tristeza no coração Me diga se é coragem Vir morar na capital Mudar minha vida inteira Vestir roupa de tertal E gastar a minha vida Nestas ruas coloridas Nestas horas repartidas Desta imensa capital Baião Saudade do meu sertão Baião Tristeza no coração Pergunto se é coragem Cantar Baião desse jeito Só pra ver se assim cantando Tiro a dor dentro do peito Baião Baião que rocinho viu Que a asa branca levou Baião da légua tirana Baião que Luiz cantou Baião Baião Saudade do meu sertão Baião Baião Tristeza no coração Baião 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 Cricon